Cavalo campeão, cavalo campeão O rei do desafio, esse não perde por nada Cavalo campeão, cavalo campeão O nome dele é Barreta É um terro na boiada Se liga lá meu Brasil, nesse momento a arquibancada parou Aí é o Fábio Bessa que se apresenta agora Vem o cavalo Barreta, ladeado pelo Jorge Amaral Segura o rei do oeste da Bahia Na raqueijada explodiu O dono dele é o gordinho Mais estourado do Brasil Cavalo campeão, cavalo campeão O rei do desafio, esse não perde por nada Cavalo campeão, cavalo campeão O nome dele é Barreta É um terro na boiada Cavalo campeão, cavalo campeão O rei do desafio, esse não perde por nada Cavalo campeão, cavalo campeão O nome dele é Barreta É um terro na boiada E essa é a nossa simples homenagem Ao cavalo Barreta e o gordinho do comércio O ex-raigo O campeão chegou E a galera aplaudiu Junto com ele o Fábio Bessa Melhor raqueiro do Brasil Cavalo campeão, cavalo campeão O rei do desafio, esse não perde por nada Cavalo campeão, cavalo campeão O nome dele é Barreta É um terro na boiada Cavalo campeão, cavalo campeão O rei do desafio, esse não perde por nada Cavalo campeão, cavalo campeão O nome dele é Barreta É um terro na boiada Cavalo campeão, cavalo campeão O rei do desafio, esse não perde por nada Cavalo campeão, cavalo campeão O nome dele é Barreta É um terro na boiada Vambora, meu Brasil!